E previsto para funcionar na Copa do Mundo de 2014, o veículo leve sobre trilhos, o VLT, que ligaria Cuiabá, a cidade vizinha de Várzea Grande, começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. No total, seis quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram retirados de lá. Mesmo assim, a obra custou um bilhão de reais aos cofres públicos. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O governo do Estado pretende agora criar um outro meio de transporte para atender aí a população? Olá, Renata. Essa daqui é mais uma daquelas histórias inacreditáveis do nosso país. Falta dinheiro para tudo, não tem dinheiro para nada. E a gente, entre outras promessas para a Copa do Mundo, aquela que nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, entre os elefantes brancos, mamutes brancos, girafas brancas, aparece esse danado desse VLT. Eu tive a oportunidade de passar por Cuiabá e eu não acreditei no que eu vi lá. Eu fiz o trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade e vi aquilo completamente desmontado, completamente abandonado. Para ter uma ideia, isso era um caso, precisava ser investigado, precisava pegar o pessoal que foi responsável por isso e trazer esse pessoal para responder para essa justiça. Por que razão? Imagine o seguinte, eles nem tinham colocado os trilhos todos, eram 20 e tantos quilômetros, como você lembrou, só 6 foram colocados. Aí o que eles fizeram? Eles compraram uma quantidade enorme de três, ou seja, compraram 40 três, com 280 vagões. E não tem trilho, como é que os três iam andar? Mas onde é que estão esses três? Eles estão todos parados na proximidade do aeroporto lá de Cuiabá, estão apodrecendo lá. E mais, a empresa que vendeu esses três, é uma empresa espanhola, ela recebe todo mês para manter os três, para eles não estragarem mais do que eles estão estragados. E agora ninguém sabe o que vai fazer com isso. Então o governo do estado mandou arrancar os trilhos, porque está dizendo que estão roubando tudo. Estão roubando o trilho, estão roubando o fio, estão roubando instalação elétrica e tudo mais. Então está tudo jogado lá. Então, para poder transformar aquele outro meio de transporte, além do bilhão que já foi gasto, já saiu, bilhão, é mais 400 ou 500 milhões de reais para poder transformar um transporte sobre trilho para um transporte de ônibus. Então ele vai ser um BRT, como tem, por exemplo, em várias cidades brasileiras, inclusive no Rio de Janeiro. Agora, dá para entender uma coisa como essa? Quer dizer, você vai, além de tudo, você vai estragar o que foi feito, já estão estragando, porque já arrancaram o trilho, e vão colocar ônibus no lugar. Tudo abandonado e por aí a gente tem uma ideia por onde a gente vai com o nosso dinheiro público. O fato é o seguinte, o fato é que o dinheiro não é público, olha os trenzinhos tudo barado aí. O dinheiro não é público e o dinheiro sai sempre do nosso bolso. Em todo caso, Renata, até tinha pedido para o Cezinha, dá para a gente mostrar o impostômetro hoje, para a gente saber, olha só, olha quanto nós já pagamos de imposto este ano. Nós estamos no comecinho do mês de março, nós já pagamos de imposto 602 bilhões e meio de reais, arredondando aí o impostômetro para quem quiser ver. Agora, é desse jeito, né? Ou seja, a gente arrecada mal e gasta pior. Pois é, né? E essa aqui é só uma historinha, né? Tem outras, né? E tem tantas, né? E essa é a questão, né? Faz a obra, aí faz mal feita, faz sem o estudo adequado, mas já pagou na licitação. E aí desmonta. Aí para desmontar uma nova licitação, para contratar uma nova empresa, outra licitação. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí sempre sobra para alguém. No caso, sempre para o, claro, o brasileiro que paga, que financia, né? O cidadão, né, Heródo? Agora, Gustavo, aqui tem até uma coisa que lembra muito bem o interior do Brasil, que diz assim, colocar o carro na frente dos bois. É um ditado popular, né? Que veio lá de trás. E foi o que eles fizeram. Quer dizer, não tinha trilho, não tinha coisa... E eles já compraram os trens. Deve, alguém, se alguém achou legal comprar os trens. Comprar 40 trens com 280 vagões, quando não tem nada pronto. Como é que pode? Como é que pode uma coisa? Quem é que autorizou isso? Eu acho que é uma boa pergunta para a Justiça ir atrás e o Ministério Público também. E contar para nós, que somos pagadores de impostos, né? Que bancamos com tudo aí. Jogamos esse dinheiro fora, mais um pouco de dinheiro fora. Tá certo. Heróto, vai descansar uma ótima noite e a gente se vê amanhã, combinado? É, mas eu não vou de trem não, tá? Porque não está funcionando. É, não. Esse trem me lembrou... Era um trem que não tinha nada, não tinha trilho, não tinha nada. Isso é plágio, hein? Isso aí é plágio, hein? É plágio, é plágio. Mas é plágio, mas é um plágio com boa causa. E assim tudo. Até amanhã. Ok, Jesus, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.